Oi meus amores, mais uma semana está se iniciando segunda-feira, segunda-feira maravilhosa, segunda-feira abençoada Como é que está o seu dia hoje? Seu dia está no raiar de sol, hoje está uma nuvem de tristeza, hein? O meu dia está no raiar de sol, a coisa mais linda e eu espero que esse raiar de sol atinja você também Que você se sinta maravilhosamente bem nesse dia, tá bom? De noite eu estou tentando lido só de noite, como é que eu vou ser atingido pelo raiar de sol? Você não sabe? Os raios de sol continuam na atmosfera da Terra, mesmo quando está à noite Então você vai receber esse raiar de sol na sua vida e Deus vai lhe abençoar meus amores, pode ter certeza Fiquem bem esse dia, esse tempo ruim vai passar, é só uma tempestade, é só uma fase ruim que nós estamos passando Mas nós cremos, a Tia Joyce, a Tia Difices, a Tia Jaciflé, nós cremos que esse tempo ruim vai passar E que brevemente a gente pode, porque se abraçar, se chegar, poder andar na rua tranquilamente Sem o medo que nos cega nesse período ruim, não é? E meus amores, nessa aulinha de hoje, nessa aula de segunda-feira, dia 27, a gente vai fazer o quê? Corrigir a tarefa de casa Na semana passada, depois nós estudamos o sistema de numeração decimal E a Tia Joyce pediu para vocês realizarem a composição, compor ou decompor os números que a Tia Joyce deu Então vamos lá Na primeira questão, estava dizendo o quê? Três dezenas, três centenas, quatro dezenas e nove unidades Isso formava que número? Muito bem, trezentos e quarenta e nove No item B, eles estavam dizendo o quê? Cinco centenas, seis dezenas e cinco unidades Forma que número? Quinhentos e sessenta e cinco Muito bem No item 2, na segunda questão, estava pedindo para você fazer o contrário Enquanto no primeiro você teve que juntar os números para formar a escrita No segundo vocês iriam fazer na forma por extensa Então vamos lá Tia número cento e oitenta e nove Como é que esse número ia ficar? Uma centena, representando o número cem Oito dez vezes o número oitenta E nove unidades para representar o número nove Então o número é cento e oitenta e nove? Não, tá bom? No item B, tinha o número novecentos e trinta e um O nove estava na classe das centenas, não é? Ou seja, novecentos O número três na dezena, formando o número trinta E o número uma unidade, formando o número novecentos e trinta e um Essa foi a correção da atividade de casa Bem simples, não é? Vocês não tiveram nenhuma dificuldade para responder E meus amores Na nossa unidade de hoje Nós vamos estudar o que? Cédulas e moedas Esse foi um conteúdo que nós estudamos lá no começo do primeiro e segundo trimestre Vocês lembram? Ótimo As cédulas e moedas faz parte do sistema monetário E o que é o sistema monetário, Tia Joyce? O sistema monetário costuma ser de responsabilidade de cada país Ou seja, cada país tem o seu sistema monetário E é administrado como parte da política econômica nacional No Brasil, a moeda vigente é o real Ou seja, o nome do sistema monetário do Brasil é real E é representado pela letra R maiúscula, tá bom? E o banco responsável pela administração e produção de células e notas Cédulas e notas e moedas É o banco central Ou seja, cada vez que você pega uma nota, uma cédula Ou então com uma moeda Lá vai ter um emblema do banco central Porque esse é o banco que é responsável por produzir todo esse sistema monetário do país, tá bom? E ele é composta por moeda, que é a parte de metal, que a gente costuma chamar de prata E a cédula, que é a forma em papel, não é? Aqui nós temos as cédulas do nosso sistema monetário Tem a cédula de um real, que é a parte da frente e a parte de trás A moeda de 50 centavos é a parte da frente e a parte de trás De 25, de 10 e de 5 centavos Antigamente existia a cédula de um real, mas não existe mais Algumas pessoas ainda têm como forma de colecionar Mas é difícil a gente encontrar ela de forma de circulação, tá bom? Aí nós temos a cédula de 2, de 5, de 10, de 20, de 50 e de 100 Essas são as novas cédulas Antigamente existia a cédula de um real, que era na cor verde e não existe mais Algumas pessoas também com uma moeda de um real Utilizam como forma de colecionar, tá? Também existia a cédula de 10 reais e um papel vizinho Mas não é mais produzido Bom, meus amores, essa é a parte do nosso sistema monetário do nosso país E para representar esses valores, não é? Aquelas cédulas ou as fracas ou as moedinhas A gente utiliza o R maiúsculo para representar o real E o S cifrão, tá bom? Porque esses S com tracinho no meio é chamado de cifrão A gente já estudou até isso em um dos projetos de educação financeira da escola Vocês estão lembrados? Ótimo! Então, toda vez, a gente vai fazer valores referentes a dinheiro A gente utiliza esses dois letrinhas, tá? O R maiúsculo e o Cicrão, tá bom? Aí, por exemplo, a gente utiliza o símbolo do dinheiro e o número do outro E lê o quê? Dois reais Aqui nós temos o quê? Cinco reais E aqui nós temos o quanto? Quinze reais Lembrando, observação A forma da representação do dinheiro vem na forma de números Ou seja, assim Ela não vem na forma por exceção Toda vida que a gente for representar dinheiro É só a gente utilizar esse símbolo e o número Não precisa escrever nada, tá bom? Aí, só se eu pedir o número por exceção, aí você escreve Mas a forma correta é bem assim, tá bom? É, e agora a gente vai contar dinheiro Que coisa boa Olha aí, eu, por exemplo Luna abriu seu cofre e foi registrar a contagem de seu dinheiro guardado Veja as anotações Então, ela abriu o cofre dela e viu que ela tinha esses, essas, essas células aqui Esse dinheiro Então, vamos lá Ela tinha dez moedas de cinquenta centavos Ela tinha dez moedas de um real Ela tinha cinco notas de dois reais Quatro notas de cinco reais Duas notas de cinquenta E cinco notas de cem Olha como a aluna sabe economizar dinheiro Quanto dinheiro ela pagou Será que vocês conseguem guardar todo esse dinheiro? Não, eu não sei também se eu seria capaz de guardar todo esse dinheiro Mas é uma boa opção de economia Então, vamos lá Quanto ela tem? Quanto ela tem? Ela tem dez moedas de dez moedas, então nós temos um, dois, três, quatro, cinco Então, ela tem cinco reais de cinquenta centavos, tá bom? Ela tem dez moedas de um real Então, ela tem mais dez reais Então, você já ajuda Cinco mais dez Ela tem cinco notas de dois reais Então, vamos lá Vamos contar Dois, quatro, seis, oito, dez Então, ela tem dez reais Quatro notas de cinco Vamos lá Vamos lá fazer a contagem Cinco mais cinco Mais cinco Mais cinco Cinco mais cinco Dez Mais cinco Quinze Mais cinco Vinte Duas notas de cinquenta Então, cinquenta mais cinquenta É cem E cinco notas de cem Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos e trezentos Quanto ela tem no total? Porque a gente fez só como parte Para saber quanto ela tem de cada célula De cada moeda Vamos soltar agora tudo No total Então, vamos lá A gente primeiro tem que organizar Unidade na dezena e acender Então, vamos lá Ela tem cinco reais Mais dez Mais dez Mais vinte Mais cem Mais quinhentos Quanto será que isso vai dar? Vamos lá Vamos lá Cinco mais zero Mais zero Mais zero Mais zero Dá o que? Cinco Então, você repete Um mais um Mais dois Mais zero Mais zero dá quanto? Quatro E cinco Mais um Dá o que? Seis Então, quanto ela tem? Ela tem seis Centos e quarenta e cinco reais Olha quanto dinheiro ela tem Quase um salário mínimo Ela também tem um salário mínimo E sobre essa mente Hoje, meus amores Tenha atividade de casa Tia Joyce, eu não estou conseguindo ver Não se preocupe Tia Joyce vai escrever no quadro Tá bom? Então, vocês vão fazer o cabeçalho Aí da escola O seu nome A disciplina Que é o que? Matemática E o nome da professora Que é a tia Joyce E o tia Joyce E o tia Joyce Tá bom? Essa é a outra questão Você vai fazer o que? Vamos Contar Contar Com Muita A A A A Para Não Errar Aqui é o item A É a célula de dois reais Lembrando que para representar Aqui a gente usa o M Tia Joyce Não quero escrever Eu quero imprimir Pode, pode Tia Joyce Eu quero escrever Eu posso? Posso Você tem várias opções Não entendei E a gente usa o M Tia Joyce E a gente usa o M Tia Joyce Tia Joyce Tia Joyce Amém. 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 Então vamos lá. Que Jorge vai explicar para você. Você vai ter que realizar a contagem, tá? Das células ou das moedas. Então vamos lá. Vamos contar com muita atenção para não errar. É a mesma atividade do... Do... Da folha, tá bom? A gente vai colocar aqui do lado, porque aqui embaixo não deu, tá? Olha, a tia já esqueceu uma moedinha de 10 centavos aqui. A tia já esqueceu uma moedinha de 10 centavos, tá? Então vamos lá. Quantos reais aqui tem? Então você vai ter que fazer a contagem de 2 em 2. Aqui. Quantos reais? Quantos reais você vai escrever? 5 mais 5. Aqui. Quantos reais? 10 mais 10. Aqui. Quantos reais? Aqui você vai ter que observar uma coisa. Tem duas moedas de 1 real e uma cédula de 2, tá? E aqui embaixo também vocês tem que observar porque são duas moedas de 1 real e 3 moedinhas de 10 centavos, tá? Então vocês tem que contar direitinho. Quantos reais você tem? É bem simples essa tarefa, tá, meus amores? Respondam com calma, com atenção, óbvio, sério. A gente já vai disponibilizar na plataforma, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos. Essa mesma atividade que está aqui é a mesma dessa que vai para a plataforma, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!